A UNESPAR, Campos de Camporão, tem um programa que é muito interessante para os municípios e principalmente para a população, que é a extensão com que a universidade faz junto à população. Por exemplo, a UNESPAR vai até os municípios e é por isso que eu vou conversar com o Fábio Costa, que é professor da UNESPAR aqui em Camporão e vai explicar para a gente. Professor, essa modalidade que a UNESPAR faz junto aos municípios é muito importante. Queria que o senhor explicasse para a gente. Sem sombra de dúvida. A extensão é o momento em que a universidade pode levar até a comunidade todo o conhecimento que foi produzido. As pesquisas que são realizadas dentro da universidade por professores. A UNESPAR tem hoje um corpo docente muito qualificado, composto por doutores, por mestres, que realizam pesquisa sobre diferentes temas. E a extensão é o momento de levar esse conhecimento até a comunidade. Porque não basta ter o conhecimento, sendo que se esse conhecimento não for levado até os locais onde precisa. Como é que os municípios podem usar essa extensão da UNESPAR Camporão para beneficiar a sua população? Essa é uma pergunta importante. Nós temos hoje um projeto de extensão chamado Diagnóstico de Potencialidade Local na região de Camporão. Qual o objetivo desse programa? Realizar um levantamento de informações sobre os municípios da nossa região, informações sobre questões ambientais, educação, saúde, gestão, economia. E com base nesse diagnóstico indicar quais são os problemas maiores que esses municípios enfrentam, as suas fragilidades. E quais são as possibilidades para nós implantarmos um desenvolvimento endógeno. O que é desenvolvimento endógeno? Aproveitando o que existe de potencial no próprio município. Porque muitas vezes o que nós temos observado por experiências nossas, a maior parte das vezes você espera grandes projetos de desenvolvimento para uma região. Projetos internacionais, projetos nacionais. Porém, muitas vezes esses projetos não vêm ou demoram para chegar. A nossa intenção é que teremos iniciativas locais de desenvolvimento, no qual os municípios possam aproveitar o que eles têm de melhor, as suas potencialidades, as expertise da sua população, as suas práticas culturais e que isso se transforme em desenvolvimento para essa comunidade. Professor, como vocês estão fazendo aqui como Peabiru agora? Isso, nós fizemos um primeiro piloto, que é uma experiência no município de Peabiru, em parceria com o prefeito Júlio, com a comunidade de Peabiru, que nos abriu as portas, nos recebeu muito bem. Lá fizemos o diagnóstico, nós vamos estar agora em setembro entregando para o município de Peabiru o resultado desse diagnóstico, com a certeza de que ele vai contribuir para o planejamento de ações futuras com base no desenvolvimento. E o município que quiser essa extensão da Unespar Campo Morão, como é que faz? Nós vamos estar aqui apresentando hoje para os prefeitos da CONCAM o nosso programa de extensão e vamos estar entrando em contato com eles para apresentar o projeto e estar oferecendo essa possibilidade do município também participar do projeto. O mais importante de tudo, não tem custo nenhum para o município. A Unespar, via atividade de extensão, é que arca com todas as questões que envolvem o projeto, o programa. O município entra com a parceria, com a vontade e nós com um conhecimento técnico tentando aliar as duas partes.